A ferramenta chamou a atenção dos pequenos. Eu acho que é mágica que a televisão fica pendulada na caneta. Não sei como. Parece mágica. Sim, achei ela muito legal. O que dá pra fazer tanto nela? Dá pra fazer tipo as letrinhas, desenhar. Em Clevelândia, as lousas digitais estão sendo instaladas na rede municipal de ensino. Ao todo, 20 foram adquiridas. Elas são como grandes telas de computador, no entanto, mais inteligentes, pois podem ser tocadas. As telas gigantes apresentam recursos avançados e se equiparam a um computador multimídia, permitindo a simulação de imagens e acesso à internet. Vão além de uma simples lousa, proporcionam aos professores a apresentação de diversos conteúdos digitais, como vídeos, e-books, apostilas, slides e gráficos. A interação é feita por meio de uma caneta ótica, permitindo ao professor realçar, apagar e adicionar suas próprias observações, além de gravar todo o conteúdo para a consulta posterior. A Dina, professora do Pré-1, na Escola Pedro Alexandre Broto, situada no bairro Bom Jesus, compartilha a experiência ao utilizar a tecnologia em sala de aula. Foi tão bom para eles que teve criança que falou assim, não quero mais usar o quadro, professora, só quero usar isso aí. Vou pedir para o meu pai comprar uma televisão dessa lá em casa. Então, assim, deu para perceber que eles adoraram mesmo, né? E eles são muito inteligentes, eles pegam muito fácil, até mais fácil do que a gente, assim, para mexer na tecnologia, né? A administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, investiu 44 mil reais para a instalação das lousas. A expectativa é de que todas as salas de aula sejam contempladas com essa tecnologia. Além disso, estão sendo desenvolvidos outros projetos envolvendo a modernização na educação e que serão implantados em breve.